Vamos prosseguir e hoje nós vamos começar a entrar no assunto... Aí, ó, já começou a pitar o celular. No assunto em si. Porque na aula de ontem era uma ambientação, explicar a disciplina, de onde que veio. Agora nós vamos começar a entrar em algumas informações pertinentes de computação forense para a gente entender onde a gente está se metendo. O que é computação forense? O que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai fazer computação forense? Alguns aspectos interessantes. Primeira coisa que a gente tem que entender, e a gente vai começar a olhar isso daí. O que são os crimes de informática? Eu separei em duas visões distintas. Qual era a visão do que era o crime de informática lá nos anos 70? E depois, a partir dos anos 90, essa visão meio que mudou. Muda a todo momento, mas eu dividi nesses dois marcos para a gente ver visões distintas e a gente perceber essa evolução. Então, primeiro, ver o que são os crimes de informática, porque é o que a gente iria investigar. Segundo, evidência digital, que aí é uma visão mais moderna, que quando a gente estiver falando de crimes de informática, eu vou tocar nessa ideia, do que é a evidência digital. Aí nós vamos ver quais são os princípios que a gente vai utilizar ao tratar com evidências digitais e os desafios que se apresentam quando a gente trata com evidências digitais, meio que contrapondo as evidências não digitais, as evidências físicas do mundo real, não do mundo digital. Terceiro, antiforense. O que é a antiforense? Que é um tratamento que pode ser dado pelos criminosos para evitar que a investigação tenha sucesso. E, às vezes, a gente tem que ter consciência, tem que ter noção de quais são essas táticas para a gente se preparar para a existência delas. Antes de eu prosseguir, eu gostaria de pedir, quem está sem máscara, por favor, coloque a máscara, que é a regra que ainda está vigente. Quando ela mudar, eu seria o primeiro a tirar a máscara, porque já não gosto, e, dando aula, o fôlego vai para as cucuias. De vez em quando, não sei se vocês já perceberam, eu dou uma paradinha para respirar, porque a máscara me sufoca também. Mas é a regra. E nós, como estudantes, futuros peritos, sabemos que uma coisa que a gente tem que fazer é garantir o cumprimento das regras. Então, já vamos começar praticando por aí. Então, seguindo, o que é o crime de informática? A partir dos anos 70, nós vamos ver três grandes categorias que poderiam ser vistas do que era o crime de informática. Primeiro, o computador como sendo o objeto do crime. Por exemplo, quando um computador é afetado pelo crime, ele é considerado objeto. Como, por exemplo, quando um computador é roubado. Se alguém roubar o seu computador, o computador foi objeto do crime. O computador foi furtado. O computador foi destruído. Alguém chegou lá e deu uma machadada no seu computador. O computador foi o objeto do crime. Então, é um crime de informática. Na visão lá dos anos 70. E se alguém te espanca usando o computador? Se encaixa nisso aí? Vai ser o terceiro ponto ali. E sim, sim, se encaixa em alguma dessas. Não como objeto. Objeto é o crime foi cometido contra o computador. O computador foi o objeto do crime. Ele foi roubado, foi destruído, foi queimado, foi danificado. Aí ele é o objeto do crime. Outro. O computador é o sujeito do crime. Que é quando o computador é o ambiente no qual o crime acontece. Ele é o sujeito do crime. Foi ali. Então, quando o computador é infectado por um malware, um impossibilitado de operar. É onde o crime aconteceu. Terceiro. Quando ele é ferramenta do crime. Que é o seu caso. O caso que você deu o exemplo. Quando o computador é uma ferramenta para executar ou planejar o crime, ele é uma ferramenta do crime. Quando o computador é usado para forjar um documento. Ele foi uma ferramenta usada para cometer o crime. O crime não aconteceu no computador e não contra o computador. Mas ele foi utilizado para o cometimento do crime. Ou invadir outros computadores. Quando eu uso um computador para invadir um outro computador, o computador que foi utilizado é ferramenta. O outro computador que foi invadido é sujeito. Exemplo. Computador como objeto do crime. Grupo rouba carga milionária de celulares e computadores em transportadora de Jundiaí. O computador e o celular, que também, para todos os efeitos, é um computador também? Um computador portátil? Ele foi roubado. Então, ele é objeto do crime. Ele foi o objeto que foi subtraído. E aí ele está, é um exemplo de o computador como objeto do crime. Depois, computador como sujeito do crime. Daqui foi um ataque que ficou famoso há uns, eu acho que foi em 2017. 2017. Ataque hacker atingiu computadores de quase 100 países na sexta-feira. Que era, eu nem lembro o nome desse... Shellshock foi o nome desse ataque. Eu acho. Shellshock. Que esse malware invadiu computadores, criptografava o conteúdo do computador e só era liberado se alguém pagasse um resgate via Bitcoin. Tinha um QR Code na tela, que aí você ia e transferia Bitcoin para o cara ficar protegido e escondido. Essa era a ideia. Então, nesse caso, o computador foi onde o crime foi cometido. Foi o sujeito do crime. Então, o crime aconteceu ali. O computador não foi roubado. Mas foi dentro do computador que o crime foi cometido. De apreender e bloquear suas informações. O objeto do crime foram as informações. O computador foi o ambiente. Então, ele foi sujeito do crime. Computador como ferramenta do crime. TRT, do Rio Grande do Sul, determina a apreensão de computadores e a empresa acusada de pagar salário por fora. Ele não roubou o computador. Ele não cometeu o crime no computador. Mas ele usou o computador para fazer o cálculo por fora para sonegar impostos. O crime foi de sonegação de impostos. Mas o computador foi uma ferramenta para que ele cometesse esse crime. Aí a polícia o que faz? Vai lá, apreende o computador para ter evidência de que o crime foi cometido. Então, eram essas três formas que seriam vistas como categorias de crimes digitais lá na década de 70. Aí, na década de 90, a gente começa a ver a diferenciação entre o hardware e o software. Porque antes falava do computador. Mas o computador é o quê? O hardware ou o software? Não ficava claro isso. Na visão dos anos 90, isso começa a ser diferenciado, a ser destacado. Aí a gente pode ver o hardware como contrabando ou fruto do crime. Qual é essa ideia? Aqui a ideia de contrabando é uma ideia que vem da definição de contrabando de língua inglesa, principalmente. Qual é a ideia? Contrabando é tudo aquilo que você não tem direito de possuir. Isso é contrabando. Legalmente, você não tem o direito de possuir. Então, se você comprar um tigre, por exemplo, um tigre, aí a gente começa a ter questões interessantes. Não vamos falar do tigre, vamos falar de uma onça-pintada. Daqui em breve você vai ver por que faz tanta diferença ser um tigre ou uma onça-pintada. Tem uma diferença aí, mas uma onça-pintada. Se eu tenho uma onça-pintada como animal de estimação no meu quintal, eu a destreio lá, eu tenho ela. Beleza. Eu posso ter uma onça-pintada como animal de estimação em cativeiro? Eu não posso. Por quê? É um animal da fauna brasileira. Um animal selvagem da fauna brasileira. Eu não posso ter ele em cativeiro, exceto se eu sou uma unidade de conservação, uma unidade de proteção, uma unidade de tratamento, de resgate. Aí sim, aí são casos bem específicos que a pessoa pode ter, mas aí não é um animal de estimação. Então eu não posso ter. Então pouco importa. O fato de eu ter aquilo, aquilo é um contrabando. É posse ilegal. Eu não posso ter aquilo. Normalmente, a gente fala que a gente tem a noção de que contrabando é aquilo que eu trago de fora sem poder trazer. Certo? Tipo, ah, o cara contrabandeou cigarro. Contrabando de cigarro. Ah, então o cara não pode ter cigarro? Pode. Mas, para ter direito de ter aquele cigarro, ele tem que pagar os impostos, tem que ter a documentação necessária para ele possuir aquilo, para ele ter o direito de ter aquele item. Então, se ele tem um item sem cumprir as exigências legais para ter aquele item, a posse daquele item é considerado contrabando. Então, o cigarro contrabandeado é um cigarro cujo tributo correspondente não foi pago. Da mesma forma que eu ter um software pirata é uma forma de contrabando. Ah, eu não posso ter o software? Pode, desde que você pague a licença. Se você não cumpriu as obrigações legais para ter a posse daquilo, aquilo é considerado contrabando. Essa é a visão do que é ser contrabando. Então, um hardware como contrabando, ou hardware como fruto do crime, primeiro, hardware como fruto é se eu roubar o hardware. Se alguém chegar aqui e roubar esses computadores, esses computadores vão ser fruto do crime. Hardware como contrabando é eu possuir um hardware que eu não tenho direito de possuir. Então, imagina que nós vivemos em algum lugar em que cidadão comum, civil, não pode ter equipamento de criptografia. E eu tenho. Comprei pela internet, arrumei, arrumei um camarada que trouxe para mim, eu arrumei um hardware de criptografia. Esse hardware é contrabando. Ou então, teve épocas no passado que alguns celulares, por exemplo, eles não eram autorizados pela Anatel e tal de funcionar no Brasil. Teve época que a iPhone ainda não estava autorizado, testado. Quem tinha, estava tendo esse hardware como contrabando. Era contrabando. Pouco importante. Ah, não, mas eu comprei nos Estados Unidos. Mas ele não está autorizado aqui. Legalmente, era contrabando. Uma forma. Outra forma, o hardware como instrumento do crime. Eu usei o hardware para cometer o crime. E o hardware como evidência de crime. Tipo, ele pode ser mais de uma coisa, não é excludente. Ele pode ser o hardware como... Ele foi contrabandeado e ele é a evidência do crime. Ele foi um instrumento e ele é a evidência. E ele pode ser evidência sem ter sido nem contrabandeado, nem objeto, fruto do crime e nem instrumento do crime. Ele estava ali e tem alguma evidência dele. Tipo, alguém vem aqui e espanca uma pessoa. E o sangue da pessoa espirra no computador. O computador se torna evidência do crime. O hardware. Porque tem marca de sangue ali. Beleza. Perceberam como isso... Essa definição nova começa a expandir. Onde a gente pode ver que o computador está como... Está participando do crime. Aí a gente vai para a informação. Aqui, informação é software e dados. Tudo. A informação como contrabando ou fruto. O que é o computador? 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 Ele seria tratado de uma forma diferente ou ele entraria como qualquer outro objeto entraria? Ele entraria como qualquer outro objeto entraria. Nesse exemplo tosco que eu dei aqui. Mas existem outras circunstâncias em que ele pode ter um tratamento específico. Nesse caso, a espirrou sangue nele, ele vai ser entrado como um objeto qualquer que espirrou sangue. Não vai precisar de um perito em informática para tratar. Porque você não está interessado nas informações ali dentro. Simplesmente num bloco de metal que tem informação química, biológica. Sim, mas o hardware é evidência de um crime. É só uma definição mais flexível que permite você inserir isso dentro do escopo da computação forense se a investigação necessitar. Se não, é aquela coisa tipo, não tem a ver com a gente. Informação como contrabando ou fruto de crime. Por exemplo, eu roubei um software ou eu tenho um software ou dado que eu não poderia ter. Exemplo que eu dei na aula passada. Imagem de pornografia infantil. Ninguém pode ter isso. Então, se a pessoa tem, ela tem ilegalmente. Então, é contrabando. Nessa definição, que é uma visão mais inglesa, mais americana, mais internacional do que é o contrabando. Informação como instrumento do crime. Eu usei um software para cometer um crime. Usei uma informação para cometer um crime. Então, a informação foi instrumento de crime. Informação como evidência de crime. Novamente, pode ser uma informação que foi contrabandeada e ela é evidência. Ou pode ser uma informação que não teve nada, não foi usada para cometer o crime. Não foi a informação contrabandeada, mas tem informação ali que pode ajudar na elucidação do crime. No caso, essa informação que poderia ser, por exemplo, alguém está sendo suspeito e afirma que naquele momento está levando a indivíduos. Aí, o histórico de navegação pode ser utilizado, as páginas, os arquivos temporários de navegação, localização, várias coisas que podem ser utilizadas. A informação não foi o contrabando, não foi o fruto, não foi o instrumento, mas é uma evidência. Percebem que já expande onde a gente pode atuar? Porque antes, na definição dos anos 70, aqui, ficava difícil, tipo, o computador, se tipo, eu não usei computador, foi, sei lá, alguma outra coisa. Mas tem uma informação ali, e aí, eu posso utilizar isso como álibi para mim? Sim, ou até poderia, mas não cairia no escopo da computação forense, porque é uma outra definição, aí não teria um perito forense ali para atuar. Então, quando a gente expande esse entendimento, a gente expande a possibilidade de atuação do profissional específico de computação forense, e ele pode ter acesso a informações que antes, o fato da definição ser mais restrita, ele não atuaria. Mas era uma visão bem antiga, nos primórdios da computação na sociedade, e que as pessoas não entendiam a computação. Não era porque eles não entendiam a computação forense, não entendiam a computação. Não entendiam que o computador é mais do que o hardware. Tem o software também, que cada uma dessas coisas tem o seu valor. Então, voltando aqui. Exemplo, hardware como instrumento do crime. Você falou, eu falei que ia ter o exemplo. O cara está lá num protesto, ele lança um Nokia. Ou então, ele cria um martelo com um Nokia. É o Thor. Exatamente, é o Thor da internet. Aí aqui, o hardware é instrumento do crime. Se ele dá uma martelada dessa na cabeça de alguém, isso daqui é um instrumento de crime. Não é? Então, é o hardware. É a única forma? Não, pode ser que nem o exemplo que você falou. A pessoa pega o computador e taca na cabeça do outro. Sim, acontece. O Nokia, sim, você destrói a cabeça da pessoa e o Nokia continua fazendo ligação. Fazendo ligação e recebendo SMS. Nada muito mais do que isso, né? É o joguinho da cobrinha, é verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Certo? Então, um exemplo meio polêmico, meio zoeiro, mas é verdade. Hardware como evidência de crime. O GPS de celular ajudou a polícia a prender suspeito. O cara não cometeu o crime pelo GPS. Ele não roubou o GPS. Mas o GPS foi utilizado como evidência. Aqui nesse caso, imaginando que é um GPS de carro, daquele, fica mais difícil você separar o hardware do software, apesar de ser possível. A gente sabe que existe o hardware do GPS e os dados armazenados que registram o percurso que o cara utilizou. Então, aqui daria para a gente detalhar que talvez não foi o hardware, foi o software, mas foi o mais próximo que eu consegui chegar de exemplo do hardware como evidência. Sim, apenas como evidência, sem ser algum dos outros. Porque aqui, quando ele é instrumento do crime, ele também é evidência do crime. Beleza? Outro caso. Informação como contrabando ou fruto. Que aí é o exemplo que eu já adiantei. Armazenar fotografia com cena pornográfica envolvendo adolescente. A posse disso já é crime. Então, ninguém pode possuir. Então, é informação como contrabando ou fruto de crime. Se é uma informação que eu não deveria ter, informação sua, é contrabando também. Eu tenho uma informação sua. Aí depende, porque você pode ter uma informação minha, se eu autorizei, se eu de bom grado te dei essa informação. Aí a questão vira, como comprovar que você tem autorização para possuir a minha informação? Se eu te passar a minha informação, você não está cometendo o crime por possuir. Então, não enquadra como contrabando por conta disso. Porque uma pessoa ter a informação do outro, por si só, não é crime. Porque é só a pessoa ter falado assim, toma, pronto, não é crime. Já a imagem de pornografia com um adolescente, o adolescente não autoriza, tipo, você pode tirar, ter as minhas fotos sensuais. Não tem isso, porque não existe essa autorização. É crime, ponto. Então, é um pouquinho mais a fundo. No seu exemplo, seria, assim, eu teria que provar que você não tinha direito de possuir, porque eu não te dei o direito, então não entraria claramente como contrabando. Poderia ser fruto do crime, fruto de invasão do computador, porque como que você teve se eu não te autorizei? Aí a questão muda para um outro lado. Informação como contrabando ou fruto de crime. Empresa processada por software pirata pode ter oferecido propina para servidores do Mato Grosso. Aqui tem dois crimes, né? O cara, além de ter software pirata, ele ofereceu propina para o fiscal. Mas o nosso foco é o de computador. Então, ele ter o software pirata, que aí pode entrar no contrabando, porque ele não tinha a licença associada para ter aquilo. Então, entra ou no contrabando ou no fruto, aí depende da interpretação. Mas entra nesse caso. Informação como evidência de crime. Aí aqui um exemplo que ele não se enquadra nem como fruto, contrabando, nem como instrumento. Câmera de segurança flagra suspeito de duplo homicídio fugindo após o crime. O cara não usou a câmera de segurança para cometer o crime e não roubou a câmera de segurança. E nem tem a câmera ilegalmente. Ele cometeu um crime normal. Ele foi lá, sei lá, esfaqueou ou deu um tiro na pessoa e na câmera aparece ele fugindo. Então, a câmera possui uma informação, uma evidência sobre o crime. Ele fugindo. Então, a imagem gravada pela câmera é uma informação como evidência de crime. E se a gente for pensar, de todas essas categorias, a que é mais ampla e que tem o potencial de gerar mais elementos para serem investigados é justamente a informação como evidência do crime. porque, hoje em dia, nós temos instrumentos que geram informações automaticamente ao nosso redor a quase todo momento. Então, eles estão gerando informações. Quando um crime é cometido, algum desses instrumentos pode ter gravado alguma informação que pode servir tanto para comprovar quem cometeu o crime quanto para comprovar quem não cometeu o crime. Se alguma pessoa é acusada de ter cometido o crime e ela estava em outro lugar com o celular no bolso, com o GPS ativado, o GPS pode mostrar que ela não estava ali. Da mesma forma que o criminoso, se tivesse com o celular no bolso com o GPS ativado, o GPS dele pode acusar que ele estava ali. Então, possibilidades, câmera de segurança, GPS, computador, tudo isso pode gerar evidência que pode inocentar ou culpar alguém no processo da investigação de um crime. E é essa área aqui que, às vezes, no Brasil, pelo menos eu percebo, que as investigações não se atentam do potencial de informação que eles estão ignorando. Por quê? Ah, foi um crime de rua. Não foi um crime de computador. O cara não estava no computador. O cara não invadiu o banco pelo computador. O cara entrou lá no peito. Não precisa de um perito de informática. Cara, tem um monte de informação que pode ser útil na investigação que você não está considerando simplesmente por não ter um perito tomando conta do caso, sim, participando no caso, simplesmente porque o crime não foi de computador. Sim, foi. Tem elementos. Tem informação como evidência. Ele pode ser útil naquela parte. Entendem que essa mudança na visão do que é um crime de computador ajuda. Porque aí o investigador, quando pensar, ah, o cara estava na rua e esfaqueou o outro. Eu preciso chamar o perito de informática? Não, não precisa. Ele não vai ter nada para fazer aqui. Como não? Pode ter uma câmera nos arredores que filmou o cara chegando, o cara saindo, uma cena, um celular no bolso, tal, um monte de coisa. O cara pode ter planejado aquilo pelo grupo do WhatsApp. Pode ter ameaçado o outro. E tudo isso pode ser elucidado por um perito que esteja trabalhando no caso. Só que para isso a gente tem que entender que tem algo para ele trabalhar ali, mesmo num crime comum de rua. Beleza? Isso se reflete no caso em que a maioria dos crimes que envolvem evidências digitais, eles são investigados pela Polícia Federal. Por quê? A Polícia Federal tem equipes específicas para isso. As polícias estaduais nem todas têm equipes específicas e dedicadas a isso. E algumas têm equipes minúsculas dedicadas a isso. Há uns anos atrás, antes da pandemia, eu fui no laboratório de perícia digital da Polícia Civil do Espírito Santo. Chutam quantos peritos eles tinham lá? Dois para computadores, dois para celulares. Era isso. Para todos os crimes do Espírito Santo. A gente viu na aula passada que a Polícia Civil investiga crimes. Então, todos os crimes cometidos na jurisdição do Espírito Santo, então, todos os crimes no território do Espírito Santo, são investigados por eles. Existem quatro pessoas para lidar com evidências digitais de todos os crimes. Eles não vão conseguir investigar todas as evidências digitais possíveis numa investigação. Então, eles vão lidar só as que são, que elas, especificamente, o cara cometeu o crime usando o computador como ferramenta, ou o computador como sujeito, ou o computador como evidência. Cara, o cara, eles não têm perna. Eles não têm perna. O problema é que, ao não utilizar essas informações, a gente pode não saber tudo o que nós poderíamos saber sobre o crime. E, não condenar o culpado, não inocentar o inocente, ou não achar ninguém. Então, a gente pode não resolver o caso. Porque parte da informação a gente jogou fora. simplesmente por não ter gente para olhar para ela. Então, é um esforço que o Brasil ainda precisa fazer para entender a importância disso. Mas, é só mais um das mazelas, mais um dos problemas que nós temos para resolver no nosso país. Prosseguindo. Aí, quando a gente entende que, igual no caso do, da imagem da câmera de segurança, que pegou o cara fugindo de um duplo homicídio, pode existir informação meramente como evidência, sem ter sido instrumento nem objeto, aí a gente começa a flexibilizar a nossa visão de onde o profissional de computação forense pode trabalhar, nós começamos a lidar com o que é tratado pela bibliografia como evidência digital. É tudo evidência. Na hora de analisar, pouco importa se ela foi instrumento, objeto, ou evidência, sim, ou testemunha do que aconteceu. É evidência. A gente vai coletar, tratar e analisar. E dar o resultado. Pode ser útil para várias coisas da investigação. Lá na frente, a gente vê onde ela se encaixa. Mas, a gente analisa. para isso, a gente tem que ver alguns princípios de evidência, que aí podem ser princípios que são surgidos nas evidências físicas ou nas evidências digitais. Ou surgiu em um e migrou para o outro. A gente vai analisar aqui com detalhes. O que é que nós vamos ver? Troca de evidência, que é um princípio interessante, que toda evidência, ela interage com outras evidências. A evidência é sempre a interação de dois objetos no mundo. Mundo real ou mundo virtual. As características da evidência, se ela é individual ou de grupo. Solidez forense, que é um princípio bem importante, que eu vou detalhar para vocês em breve. Autenticidade, que aí a gente começa a entrar naquela ideia de não basta eu ter a evidência, eu ter informação, eu tenho que ser capaz de demonstrar a sua validade em tribunal. Aí é que entra a autenticidade. Cadeia de evidência, para o mesmo motivo, para eu conseguir comprovar o que eu estou falando em tribunal. Integridade, para o mesmo objetivo. Objetividade, aí é como eu vou apresentar, e repetibilidade. Vou detalhar cada um desses elementos aqui em breve. Troca de evidência, o que é isso? um modelo um pouco mais cru de como é cometido qualquer crime, nós temos a cena do crime, o lugar onde o crime foi cometido, o criminoso e a vítima. Toda vez que há a interação entre dois desses, existe transferência de evidência. Algo da cena do crime vai parar no criminoso, algo do criminoso vai parar na cena do crime, algo do criminoso vai parar na vítima, algo da vítima vai parar no criminoso, algo da cena do crime para na vítima, algo da vítima para na cena do crime. Sempre. Isso são regras do mundo real, do mundo físico, do universo em que a gente vive. o tamanho, a característica dessa evidência vai fazer com que a gente consiga ou não identificar a presença dessa evidência, mas ela está ali. Resta a gente ser capaz de enxergar, identificar e comprovar que foi essa troca de evidência. Por exemplo, uma batida de carro. Exemplo do mundo físico. Batida de carro. Um carro bateu no outro. Há troca de evidência? Claro. A tinta do carro que bateu vai parar na lataria do carro batido. O carro batido, a tinta dele vai parar no carro que bateu. O amassado de um vai ser correspondente no amassado do outro. Então, tem a troca de evidência entre criminoso e vítima. E o ambiente, a cena do crime? Pedaços dos dois carros vão cair no chão. Então, tudo isso acontece. Há uma agressão, tipo alguém esfaqueou o outro. Sangue da pessoa esfaqueada vai parar na vítima, na arma do crime, no ambiente. Pelo pele da pessoa que esfaqueou, se eles entraram em luta corporal, vai parar debaixo da unha, vai parar e no ambiente também. Então, sempre há troca de evidência. No mundo digital é a mesma coisa. Se um criminoso invadiu o computador, ele deixa rastros de quem ele acessou ali. Rastros do acesso dele ficam no computador dele. Então, o computador criminoso deixou evidência no computador vítima. O computador vítima deixou evidência no computador criminoso. se o ambiente foi internet, o log da rede coletou evidência da presença desse tráfego de rede. Resta a gente ser capaz de enxergar essas evidências que estão ali. Aí vem uma questão. Elas vão estar sempre ali? Não. Elas estão ali. Com o passar do tempo, elas vão sumindo. Por isso que é importante a investigação ser o mais rápido possível para coletar as evidências. Porque, dado o tempo suficiente, a evidência some. Naturalmente. Sem ninguém forçar. Não é porque o cara escondeu. Não. Vai sumindo. Que nem tipo o cara esfaqueou, caiu sangue no chão. Beleza. Ali na calçada. A pessoa anda para lá, para cá, chuva, vento, daqui sabe-se lá quanto tempo, não tem mais rastro de sangue. Na hora fica uma mancha vermelha de sangue, mas depois some. E não foi o cara que foi lá e esfregou para sumir com a mancha de sangue. É a mesma ideia. E isso existe no mundo real e no mundo virtual. Característica de evidência. Uma evidência, ela pode ser, pode ter característica que identifica um grupo ou um indivíduo. computador. Então, por exemplo, o log de acesso de um computador, de uma rede, pode identificar o computador que acessou ou o tipo de computador. Ah, foi um Windows, foi um Windows 10, um computador IBM PC usando o Windows 10. Ou foi um computador usando o Linux Ubuntu. isso identifica o indivíduo? Não, identifica um grupo de indivíduos. Mas ele pode ter o Device ID que vai identificar aí sim o indivíduo. Pode identificar a placa de rede do outro, pode identificar o processador do outro ou algum dispositivo que identifica individualmente quem acessou. Então, essa é a característica. Pode ser uma característica individual ou de grupo. por exemplo, uma pegada na cena do crime. A pegada identifica a pessoa, o indivíduo? Não. Porque várias botas, vários tênis, vários calçados têm o mesmo solado. Mas ele identifica um grupo. Aí você fala, tá, quem cometeu o crime, quem passou por aqui, tinha essa bota. Ah, quantas pessoas são? Ah, podem ser milhares, mas eu já restringi, não cheguei na pessoa, mas um subconjunto. Certo? Solidez forense. Aí a gente começa a entrar naquele aspecto que eu falei com vocês, que é importante quando a gente vai tratar com computação forense, que é a gente garantir a confiabilidade da nossa evidência no tribunal. Primeira característica é a solidez forense, que em inglês é chamado de forensic soundness, que é a solidez forense. Quando falam se uma evidência é forensic sound, se ela é sólida. Nos primeiros contatos com esse termo parece estranho, mas sound não é som? Sim, mas quer dizer essa ideia de solidez, ela é firme, ela se sustenta. Primeiro, eu tenho, para garantir a solidez forense, eu tenho que evitar alterações na minha evidência. Eu coletei a evidência, eu tento, eu uso o processo possível ao meu alcance para alterar o mínimo possível da evidência. Depois, eu tenho que documentar qualquer alteração. Nem sempre é possível a gente coletar sem alteração nenhuma. Quando não for possível, eu documento tudo para demonstrar que a alteração que aconteceu foi inevitável e ela está documentada. E qualquer alteração deve ser considerada no relatório final. Eu não devo fingir que eu não alterei, fingir que eu não vi, porque vai que a pessoa não percebe. Não, a gente tem que fazer o contrário. Alterou? Avisou, alterou aqui por conta disso. Eu vou me aprofundar nisso um pouco mais na frente quando eu for falar da equipe de busca e apreensão, mas existe um instrumento legal que autoriza a pessoa a ir na cena do crime e coletar evidências. então essa pessoa, essa equipe vai ter autorização para coletar evidência. Por quê? Para garantir que ela, dentre outras coisas, que ela não está plantando evidência, ela não está produzindo evidência e ela é preparada para coletar aquela evidência, porque ela pode alterar a evidência por desconhecimento, por imperícia. então ela tem que estar preparada. Novamente, eu volto naquele ponto. O professor pode estar sendo utópico e romântico ao falar que tem que ser assim? Provavelmente. Mas eu prefiro me apegar a isso e ter consciência de que nem todo mundo consegue fazer. Então, na solidez forense, eu tento, no máximo das minhas capacidades, não alterar a evidência. se não for possível, eu coleto a evidência documentando qualquer alteração e no relatório eu aviso, ó, tentei coletar sem alterar, mas alterou isso. Eu tenho que falar. Porque se eu não falar e eu for descoberto, a confiabilidade do sistema judiciário em mim, perito ou agente de busca, está comprometida. Aí, qualquer coisa que eu produzi naquele caso, o juiz pode simplesmente descartar porque ele não confia mais em mim. E se isso acontecer, eu posso estragar a investigação. Então, é melhor você avisar e se eles falarem assim, ah, então não dá, a gente perde uma evidência, aquela que você acidentalmente ou porque não tinha outro jeito você alterou, do que perder todas as que você mexeu. Novamente, essa é a prática no Brasil? Não sei porque não estou nos tribunais, mas deveria ser essa prática em qualquer lugar. Certo? Tipo, eu imagino que ninguém vai fazer que nem na nossa imagem aqui, pegar uma chave de fenda e riscar o HD, porque isso vai alterar a evidência. Mas é só para ilustrar que a gente vai tentar não cometer esse tipo de deslize e de acidente. Porque coisas menos drásticas podem acontecer e alterar o conteúdo de um HD, por exemplo. Deixar cair? Não precisa nem ser algo tão drástico. Pode ser isso, pode ser deixar cair. Pode ser, por exemplo, você é parte de uma equipe de busca e você foi acionado no final de semana. Aí você não foi com o carro do laboratório, você foi com o seu carro. E você é um cara que gosta daquele som potente no carro. Aí o seu porta-mala é cheio daquelas caixas de som, aquelas turbinadas gigantes, assim. Aí você vai coletar HD no, sei lá, na cena do crime. Coleta um monte de HD e põe no porta-mala. do ladinho da caixa de som. Não foi nada drástico. E volta feliz da vida para o laboratório com o som no talo. Isso é um problema? Se forem HDs, talvez. Por quê? A caixa de som gera o quê para produzir o som? Campo magnético. E o que que o HD utiliza para gravar e apagar as informações nele? Campos magnéticos. Se o campo magnético da sua caixa de som fosse forte o suficiente para atingir o HD, ele pode alterar os dados que estão ali. Aí foi sim. Acidental. Tipo, não caiu, não explodiu, não bateu nada. Então, sim, alguns cuidados a gente tem que tomar. e às vezes a gente só vai se dar conta desse cuidado depois que a gente der a primeira pedrada, a primeira batatada. Aí alguém escreve um procedimento que fala não pode colocar, aí você tem que lembrar do procedimento para fazer, para não errar de novo. Sim, tem coisinhas chatas que não aparecem no seriado do CSI. autenticidade. O que é autenticidade? Eu tenho que falar que aquela evidência que eu tenho ali é autêntica. Além de falar que ela é inalterada, que não foi nada modificado, que faz parte da ideia de solidez forense, eu tenho que comprovar a origem dela e, se necessário, utilizar informações auxiliares. Como que é isso? Por exemplo, eu tenho esse óculos escuro. Eu falo que esse óculos escuro é um óculos Louis Vuitton. Eu estou dizendo isso. Da mesma forma que eu pego um HD no tribunal e falo este HD é o HD que foi apreendido na casa do réu. Quando eu falo isso, eu tenho que utilizar informações auxiliares para comprovarem a origem deles. Isso significa que eu estou comprovando a autenticidade da evidência que estou dizendo. Então, eu vou ter ferramentas auxiliares, informações auxiliares, para comprovar que este HD veio de onde eu falei que ele veio. É o HD que eu falei que ele é. Porque ele poderia ser qualquer outro HD do mundo que eu estou falando que é o que foi coletado na casa do suspeito. no caso do óculos aqui, eu tenho a nota fiscal, eu tenho a caixinha com o nome da marca, com data, hora, número da nota fiscal, valor, número de série, talvez, para comprovar que este óculos é o que eu digo que ele é. Eu vou ter ferramentas similares para comprovar que a evidência apresentada no tribunal é a evidência que eu falo que é. São várias coisas. Uma foto da minha equipe coletando aquela evidência na cena do crime é uma das coisas, mas não é só ela, tem vários elementos. Eu falei ontem de cadeia de custódia, é um outro elemento que vai comprovar isso. A cadeia de custódia vai acompanhar cada item de evidência desde que ele foi coletado na cena do crime até o momento que ele é apresentado no tribunal. E o objetivo dela é garantir que em momento nenhum aquele objeto foi alterado para garantir que a evidência está inalterada e que ela foi perdida, que nada surgiu, que não foi trocado para comprovar que ela é quem diz que ela é. Esse é um outro elemento. E tem outros que a gente vai ver ao decorrer da disciplina. Exatamente. Existem problemas um pouquinho mais complicados que esse que nós vamos tocar neles também. E que as ferramentas que eu vou demonstrar que são utilizadas para comprovar a autenticidade de um HD, por exemplo, pode ser utilizado para comprovar a autenticidade de outros elementos que são um pouquinho mais complicados de você garantir. Porque pode ser um HD, mas pode ser um arquivo também. Eu tenho que comprovar a autenticidade de um arquivo que eu estou demonstrando em tribunal. Se o que eu estou mostrando lá é um vídeo do acusado com a vítima cometendo o crime, eu tenho que comprovar a autenticidade daquele vídeo. como que eu comprovo? Como que eu comprovo que ele foi inalterado, que ele é o que eu digo que ele é? São coisas um pouco mais difíceis do que um HD. Porque tem mais variáveis envolvidas. Eu posso ter editado o vídeo. E aí? Eu posso ter editado o HD? É mais difícil. Eu posso ter trocado. Então, eu posso trocar o vídeo. Mas e aí? São problemas que fazem parte do contexto da computação forense que a gente vai tratá-los em breve. Já dei umas dicas, né? Você falou uma. Imagens, fotos, vídeos do momento da coleta da evidência é um elemento. Cadeia de custódia é outro elemento. E vão ter outros que vão ajudar para montar uma atmosfera de confiança sobre a evidência. Para a gente no tribunal considerar que ela é autêntica ou não. Dá para garantir 100%? 100% não existe em nada. Mas dá para a gente elevar o nosso nível de confiança ao ponto de falar que sim, é ou não é. Tá? Aqui, falei da cadeia de custódia, nem lembrava que o próximo slide era cadeia de custódia. ela é uma das ferramentas para comprovar a autenticidade. O que eu faço? Vocês já devem ter visto nessas seriados de investigação. O cara vai lá na cena do crime, faz várias coisinhas lá que nós vamos mostrar, algumas são verdades, algumas não exatamente. Mas uma que é verdade ou deveria ser nas boas práticas, ele pegou a evidência, ele põe uma sacolinha. Essa sacolinha não é qualquer sacolinha de plástico, é uma sacolinha que acompanha a cadeia de custódia. Ali ele vai ter que informar onde, quando e quem coletou aquela evidência. Então, foi coletada tal dia, tal hora, em tal lugar, sobre tal investigação por tal agente e ele assina. E quando ele chegar no laboratório e entregar para o perito, o perito assina, sim, confere se está lacrado, se está intacto, se a descrição, porque junto tem uma descrição. O que tem aqui dentro? Um HD, Samsung, alguma coisa de tantos giga, blá, 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 blá. Beleza. O cara vai conferir se o que está dentro da sacola bate com a descrição, se quem está entregando ele foi a pessoa que assinou a última entrada na cadeia de custódia, se está tudo intacto, aí ele preenche os dados dele, recebi de tal pessoa tal dia, tal hora, por tal investigação e assina. E toda vez que essa evidência passar de uma mão para a mão de outra pessoa, tem que ter o registro para acompanhar essa evidência desde que ela foi coletada até ela chegar no tribunal. Porque aí no tribunal não chega só o HD, chegou o HD e todo esse registro de passou na mão de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, para garantir duas coisas. primeiro, autenticidade, comprovar que aquela evidência é o que eu vou dizer que ela é no tribunal e caso seja identificado alguma ação de má-fé no meio da investigação, a gente conseguir identificar quem é suspeito de ter cometido essa ação de má-fé. Alguém tentou alterar a evidência, tá, vê no registro quem pode ter feito e faz uma denúncia porque essa pessoa pode ter cometido um outro crime de tentar alterar a evidência de uma investigação. Sim, é uma boa prática utilizar luvas, mesmo a gente estando interessado em evidência digital. Depende de quão importante essa informação é para a investigação. Pode acontecer do advogado do réu suspeitar que não usaram luva e levantar uma suspeita de que o investigador na cena do crime plantou aquela evidência. E para comprovar essa suspeita ele fala tem impressões digitais do investigador na evidência. Levanta essa suspeita o juiz se acatar essa suspeita ele vai pedir uma outra perícia para ver se de fato tem. Se tem essa suspeita pode ser o suficiente para descartar essa evidência. E se essa evidência era crucial para comprovar a culpa do réu nunca vai ser comprovada. o processo de análise da evidência também tinha. Sim. Sim. Novamente. No mundo itópico da cabeça do professor Paulo Nunes. Acontece na delegacia do sei lá de Alegre? Não necessariamente. Mas eu adoraria que fosse tudo perfeito o ideal porque aí a chance da gente encontrar os culpados pelos crimes aumentaria. por quê? Às vezes o cara é solto porque o advogado do réu é bom e aponta todos os erros da investigação e o juiz fala assim cara com uma investigação mal feita dessa não tem como comprovar que o cara é o culpado. Aí o cara sai solto. Basta ele ter um bom advogado. Está aqui para ele ter um bom advogado ele tem que pagar. Bom advogado é mais caro do que o advogado ruim. então depende de quantos recursos o suspeito tem. Mas se a investigação for bem feita aumenta a chance dele ser preso caso ele seja o culpado. Então sim o ideal é isso. Luvinha para encostar na evidência. Até porque mesmo a evidência sendo digital no decorrer da investigação a gente pode se dar conta que a gente pode precisar de informações biológicas que estão no hardware. Aí a gente dispara lá no meio da investigação uma outra perícia para ver se tem DNA do suspeito na evidência. Aí ao invés de achar DNA do suspeito você acha DNA do investigador. Aí começa a dificultar você comprovar o que você queria comprovar. dependendo de quão bom for o advogado do réu ele pode dar esse duplo twist carpado aí e o perito fica com dele na reta. Possível é. Novamente acontece sei lá beleza? Depois integridade integridade é garantir que a evidência se mantém inalterada aí não só na coleta que eu falei lá da solidez forense focando mais na obtenção evitar alteração e documentar. Integridade é garantir que a evidência se mantém inalterada desde o momento que foi apreendida até a apresentação em juízo. É meio que eu estender aquela ideia de autenticidade autenticidade não de solidez né porque a solidez é meio assim essa etapa foi sólida beleza. Integridade é durante toda a investigação a evidência está íntegra do início ao fim e ela não foi alterada em momento nenhum. Tem como comprovar isso? Tem. A cadeia de custódia é uma ferramenta para fazer isso. Em ferramentas em evidências digitais nós temos outras ferramentas que auxiliam às vezes em evidências físicas nós não temos. como que eu comprovo que sei lá uma faca que eu coletei na cena do crime não foi alterada nenhum átomo é difícil né mas se eu coletei um HD como que eu consigo comprovar que nenhum bit do HD foi alterado cara isso é fácil absolutamente fácil temos ferramentas então aí a gente tem uma vantagem objetividade aí aqui assim não é uma ferramenta né é uma ideia um conceito a interpretação e a apresentação das evidências devem ser imparciais e com a visão mais clara dos fatos porque quem vai dar interpretação ao fato vai ser quem está no tribunal nós temos que ser ao coletar a evidência ao produzir um relatório fazer uma perícia ser o mais objetivo possível não supor coisas que a gente não consegue comprovar porque senão a gente pode começar a levantar suspeitas não embasadas sob o réu que podem acabar jogando contra porque levanta uma suspeita sem ter base nenhuma o advogado derruba levanta uma suspeita o advogado derruba chega um momento que o advogado pode falar assim olha aí perceberam o padrão e tal e desmerece toda a investigação então o ideal é assim seja estrito no que você encontrou ah eu encontrei registros de acesso nesse site a partir desse computador beleza foi isso que você encontrou então é isso que significa você não pode falar que o réu acessou o site a partir daquele computador nem supostamente nesse caso algumas vezes você consegue escapar pelo supostamente mas às vezes é tão assim é tão fininha a linha que nem supostamente consegue fazer você segurar ali por exemplo vamos supor algum de vocês aqui é suspeito de ter acessado alguma coisa que vocês não poderiam ter acessado por esse computador beleza aí é investigado e acha registro de que houve acesso ao site que não poderia ser acessado a partir desse computador aí se eu sou perito e eu falo ah então ela acessou aí eu falo calma calma alguém acessou utilizando esse computador ela é a única pessoa que tem acesso a esse computador não se eu falar supostamente ela não adianta porque dezenas centenas de pessoas acessam usando esse computador pode ser qualquer uma dessas pessoas então diga o que objetivamente você encontrou registros de que alguém usando esse computador acessou ah mas aí eu não vou achar o cara não só com essa informação não talvez você precise de mais quando você achar essas outras informações aí sim as coisas vão se montando nesse caso ela seria suspeita nem suspeita nem suspeita porque ela vai ser uma entre centenas então você também eu também então tipo você não consegue mais pra frente eu vou detalhar o que que é o suspeito e o que que é assim quando que alguém muda de testemunha pra suspeito o que que muda quando ele passa de um pro outro então assim pra ser considerado suspeito tem tem uma coisa bem específica pra falar você é suspeito porque aí os direitos mudam então você não pode taxar alguém de suspeito do nada porque senão você começa a perder a informação é mais útil você manter a pessoa como testemunha o máximo possível até você cravar alguma evidência que aponta pra ela quando você tiver uma evidência que aponta pra ela aí não tem como ela é suspeita mas apontar pra cem cara são todos testemunhas por isso que delegado quando vai fazer entrevista e a investigação tá no início e perguntar já tem algum suspeito as investigações ainda estão no início né estamos em várias linhas de investigação porque ele pode ter 20 suspeitos ele não pode falar senão ele bota os 20 como suspeito e atrapalha a investigação dele ele vai manter os 20 como testemunha até apontar pra um ou dois aí sim ele fala se a gente tiver essa informação aí aumenta o nível de confiança de que não foi uma da cem aleatória mas ela mas ele não pode apontar se ela poderia ter saído da sala e deixado o lugar de alguém sim esse pode ou não pode depende muito dos fatos concretos da investigação se você tiver evidência suficiente pra confiar de que foi ela e não uma das outras sem tudo bem você indica se você indicar errado vai prejudicar sua investigação mas se você não tem é aconselhado que você não aponte mesmo que tenha sido ela até você ter evidências que comprovem que foi ela porque senão atrasa sua investigação você apontar o suspeito cedo demais longe demais de ter comprovação de que ele de fato é suspeito tá essa ideia de sair atirando pra todos os lados é só em cinema e Hollywood mesmo né tá mas no nosso caso sim tem sim tem a ideia sim novamente a ideia do hardware ou do software como a gente tá lidando com uma evidência digital aqui a nossa visão é da evidência digital a nossa evidência é a informação que tá ali dentro então a gente tem que manter a informação inalterada se o hardware é a evidência tudo bem eu posso precisar desmontar o hardware pra periciá-lo desmonto com todo o cuidado possível pra eu não bater não amassar não arranhar não arrancar pedaço faço a perícia e monto de volta de volta voltando documento qualquer alteração que eu fiz e relato isso no final da minha análise eu falo o hardware foi periciado pra periciar foi usado tal técnica foi desmontado assim fotinha de você desmontando foi coletado né pedaços aqui fotinha de você tal fazendo e montado de volta beleza pode ser utilizado aí depende do protocolo do laboratório onde você trabalha se o laboratório tem tem essa infraestrutura beleza essa infraestrutura pode ser utilizada como evidência se não tem você tem que utilizar dos meios que você tiver pra comprovar isso tá é ideal então objetividade e tá objetividade que a gente acabou de falar né declarar apenas os que os fatos nos comprovam e repetibilidade que que é isso no Brasil isso é menos comum mas no exterior isso é bem comum toda evidência é periciada por ambas as partes pela defesa e pela acusação toda evidência ambos têm direito a acesso à evidência e a periciar a evidência ele pode abrir mão de periciar tipo não quero tá bom mas ele tem o direito no Brasil o juiz designa alguém pra periciar pronto acabou a outra parte normalmente não não tem o direito de contestar ele pode pedir pra contestar mas se o juiz falar assim ah não não é isso pronto acabou foi ele não tem o direito a não ser que seja levantada uma suspeita sólida aí o juiz vai falar tá bom faz uma perícia independente então o que que é importante aqui nessa repetibilidade é que quando eu fizer a minha perícia eu tenho que fazer de uma forma tão minuciosa tão criteriosa que outro perito fazendo perícia na mesma evidência tem que chegar no mesmo resultado ele pode usar técnica diferente ferramenta diferente tudo ele tem que chegar no mesmo resultado se não duas perícias diferentes feita por peritos diferentes sobre a mesma evidência cada uma chega numa conclusão qual que está certa o que que definiu a conclusão foi a evidência ou a vontade do perito aí pronto aí você desmerece a perícia de quem fez esse é o problema essas coisas tem que funcionar em conjunto para funcionar se o primeiro perito alterou a evidência cara ele ele destruiu a evidência aí a evidência deixa de existir seja intencionalmente ou acidentalmente então pode acontecer do perito intencionalmente danificar a evidência porque ele tem algum interesse que aquela evidência assuma seja porque ele está envolvido no crime ou se o réu é conhecido ele quer incriminar ou inocentar sim é possível essas coisas vão existir estamos lidando com pessoas mas quando tudo isso se encaixa funciona então se um perito fez uma perícia e isso daqui é para tentar evitar vai ficar até bonitinho imperícia na perícia tipo o perito fez a perícia mal feita aí a outra perícia vai chegar em um resultado diferente aí o juiz pede uma terceira aqui discordou vai ser escrutinada e vai falar pô o que que fez ah eu errei aqui pronto aquele perito já vai ter menos contratos de perícia então essa é a ideia tem como burlar essas coisas claro que tem sempre tem mas a quantidade de informação gerada não é para impedir as alterações é para dificultar as alterações alguém que queira impossibilitar uma evidência que uma evidência seja feita no tribunal seja aceita no tribunal ele não vai fazer uma coisa simplesinha e conseguir ele vai ter que entender disso tudo fazer a coisa certa para escapar para fazer e escapar porque alterar uma evidência de má fé é crime pode ser por acidente tipo o cara botou o HD no porta-mala do carro aí o cara pode levar uma advertência mas não vai preso mas se ele intencionalmente fez isso ele responde a processo e pode ir preso pode periciar não não é um por vez um pericia gera o seu relatório retorna a evidência para o depósito de evidências a outra parte vai lá coleta a evidência faz sua perícia e devolve assina toda a cadeia de custódia que eles também vão pegar e na hora do tribunal eles apresentam seus relatórios o relatório vira evidência também então um pode consultar o outro pode consultar a ver chegamos no mesmo resultado então não explora por isso que demora é muita coisa que é gerada muito papel mas tem que ser assim beleza dinamismo ah aí aqui sim desculpa eu mudei de tema que era dos princípios eles vão até aqui aí agora os desafios desafios ao lidar com evidência digital o dinamismo sempre sempre tem uma tecnologia nova a tecnologia está mudando então como a gente lida com as evidências pode estar mudando a todo momento é uma versão nova de um software ah o vídeo achei encontramos o vídeo ah eu não tenho o plugin porque esse vídeo tem o plugin novo e tal tudo isso pode dar problema e pode dificultar então exige um preparo e uma atualização do perito para ele saber com o que ele está lidando porque as versões mudam as coisas mudam e ele tem que se manter atualizado se o perito muda o formato desse vídeo ele não pode fazer ele não pode fazer isso nós vamos ver mais para frente quando eu for falar especificamente do trabalho do perito os cuidados que ele tem que fazer ao manipular a evidência quando ele estiver fazendo a perícia para não acontecer uma coisa dessa o problema é bem antes disso eu vou mostrar que tem o write blocking que é na hora de você ler a informação do HD você já toma precaução para você não alterar ao ler o buraco é mais embaixo ainda mas sim tem essa questão sim o caminho é por aí tipo eu tenho a evidência original eu não trabalho na evidência original eu nunca trabalho na evidência original eu gero uma cópia idêntica da evidência original na verdade eu gero duas cópias da evidência original eu vou estar adiantando para vocês mas tudo bem qual é a prática no laboratório de perícia deveria ser tem o laboratório aqui computador tal um computador com internet um computador sem internet e um cofre com as evidências que nós estamos trabalhando nesse momento dentro do cofre tem evidências originais que foi coletada lá cadeia de custódia tudo bonitinho e réplicas de cada uma dessas chegou uma evidência original nova o que eu faço gero duas cópias idênticas da evidência original deixo a evidência original e uma cópia no cofre vou trabalhar na segunda por que isso? eu vou trabalhar vou tentar não alterar nada mas por um acidente sabe-se lá por que cargas d'água alterei putz ferrou o que eu faço? pega a cópia e gera uma cópia dela porque cada vez que eu manipulo a evidência original eu estou correndo o risco de alterá-la por uma imprudência por um acidente por alguma coisa então eu manipulo a evidência original o mínimo possível se eu conseguir manipular uma vez para fazer as duas cópias perfeito se não aí eu copio de novo tipo deu problema nas duas na original na cópia nas duas cópias que eu fiz pega a original de novo faz mais duas copiazinhas para mexer o mínimo possível estraguei a segunda cópia faço uma cópia da primeira e manipulo nessa terceira cópia e vou fazendo isso para não mexer de novo na original mas o que vai para o tribunal é a original ela entra fica ali e eu apresento ela no final lá no tribunal para evitar essa alteração acidentais intencionais pouco importa evitar alteração novas técnicas novos serviços isso é algo interessante técnicas de perícia que hoje existem podem ter surgido há 10 anos atrás por exemplo e crimes que aconteceram há 15 anos atrás e a evidência ainda está disponível pode ser reanalisada usando a técnica nova que não existia na época e você chegar a conclusões que antes você não conseguiria chegar porque a técnica não existia então isso pode ser o suficiente para reabrir casos antigos a evidência ainda está guardada ainda está inalterada está beleza usa uma técnica nova que não existia na época isso foi bem comum quando o DNA passou a ser algo mais difundido você tinha o sangue da vítima o sangue do suspeito tal só que não existia DNA aí agora tem opa reabre aquele caso e faz o exame de DNA para ver se é mesmo gente foi inocentada usando DNA gente foi comprovadamente culpada usando DNA de crimes que foram cometidos antes do teste de DNA sendo se se tornar comum ser popularizado achei a palavra beleza outra coisa distância na comunicação entre informática e o direito eu falei aqui várias vezes a gente vai ter que apresentar a evidência no tribunal certo quem está no tribunal o perito de informática então o cara formado em computação e advogados promotores juízes esse povo é todo do direito então não necessariamente eles entendem de computação e a gente vai ter que explicar fazer com que eles entendam a análise que a gente fez e a conclusão que a gente chegou sem eles entenderem de computação aí é um desafio porque a gente meio que não fala a mesma língua aí eu falo assim não aí eu fui lá periciei o computador dele e achei que tinha um IP da máquina do outro aí o advogado opa opa o que é esse IP é a árvore aquela amarelinha não é um endereço tipo da casa do cara não e aí você tem que estabelecer a comunicação para que a pessoa entender o que você está falando tá porque da mesma forma que nós da computação não sabemos o linguajar do direito que eles estão utilizando eles também não entendem o da computação aí o perito tem que aprender a estar nesse meio do caminho porque às vezes ele pode ter que ir ao tribunal para defender o seu relatório confiabilidade outro desafio por quê primeiro qual o tamanho do de um HD hoje em dia é grande ou pequeno no seu pequeno o que seria um HD legal assim um tera um terabyte não sei se vocês têm a noção mas é muita raça de informação é muita informação quanto tempo demora para eu copiar um tera de um HD para um outro HD sim mas uma estimativa aí não não é tanto assim não umas duas três quatro horas depende do barramento de qual como está a configuração várias coisas mas é da casa de horas então eu falei para vocês que quando chega uma evidência nova a gente tem que fazer duas cópias para fazer duas cópias no HD de um tera vai um turno ou uma manhã ou uma tarde só para copiar aí eu vou periciar eu vou ter que fazer um computador dar uma passada para entender tudo o que está no computador mais duas horas e aí vai dependendo das análises que eu for fazer essas coisas demoram muito tempo por conta do volume de dados que a gente trata hoje em dia antigamente quando os HDs eram de poucos gigas o tempo não era tão alto mas agora a gente está com HD de um tera dois tera cinco tera imagina uma investigação contra pedofilia e pornografia infantil e que a polícia chegou num cara que mantinha um servidor de materiais de pedofilia e pornografia infantil o servidor do cara não vai ter um HD de um tera vai vai ser vários tera se ele era o servidor desse material ele vai ter muito mais espaço em disco para isso para periciar isso tudo quanto tempo que se demora cara é sim é muito é um grande desafio porque aí entra a ideia de eu vou fazer o que eu vou periciar tudo ou eu vou tentar filtrar o que é de interesse porque aí entra um dilema o ideal o mundo ideal é eu pericio tudo para não deixar informação nenhuma de fora mas isso estende a minha investigação demais porque eu preciso de tempo para copiar tempo para periciar tempo para analisar tudo isso mas ao mesmo tempo se eu tentar filtrar eu posso na hora de filtrar deixar de fora alguma coisa que pode ser útil ah é um caso de é do servidor de de pedofilia eu vou periciar só fotos e vídeos porque é o que faz sentido beleza aí lá o cara usando o servidor ele trocou e-mail com o cara que banca o servidor só que eu não periciei porque eu estava periciando só fotos e vídeos eu não chego ao dono quem banca o negócio porque eu não periciei os e-mails então é uma decisão que tem que ser bem pensada porque tem um custo associado vantagem desvantagem não tem certo e errado aí é a área de pesquisa de fazer triagem e-discovery um monte de coisa internacionalmente da melhor forma um melhor meio termo aí por conta do volume de dados erros vocês já devem ter visto arquivo corrompido arquivo que não abre dado dado errado em banco de dados informação incorreta não já isso é comum isso existe na área de computação no mundo da computação esses erros podem levantar suspeitas sobre a investigação mas são erros que existem normalmente então existem formas da gente estimar sim o nível de confiança que a gente pode ter na informação apesar dos erros que ela possui que ela pode possuir pra gente sim um erro não fala assim ah então não tem nada aqui calma calma vamos ver qual é o erro dá pra eu restaurar dá pra eu olhar uma outra informação pra confirmar pra eu ver qual é a informação correta ou não em níveis de certeza que está associado a isso o quão certo eu estou que aquela é a informação por exemplo lá na frente eu falei do Wigmore Short na aula passada que é um diagramazinho que a gente vai utilizar um pouco mais lá na frente quando eu for analisar o papel do investigador na investigação níveis de certeza o Wigmore Short pode ajudar em aumentar o meu nível de certeza sobre uma evidência por exemplo imagina que alguém publicou um vídeo de pornografia infantil esse exemplo eu vou usar porque ele é bem preto no branco então é fácil então alguém publicou esse vídeo e tem uma pessoa que é suspeita aí o beleza no servidor lá no site em que ele foi publicado tem data e hora em que ele foi publicado eu consigo é não vou nesse caso não vou usar o exemplo de pornografia infantil não vou usar um outro caso do Revenge Porn por exemplo do casal que que é tinha um relacionamento terminou e alguém publicou sem permissão os vídeos íntimos na internet beleza porque para eu mostrar que a posse por si só não necessariamente é um crime mas divulgar é um crime só para delimitar isso para o meu exemplo agora então tá aí lá no servidor com vídeos de pornografia tem a data e hora que ele que a primeira versão daquele vídeo foi foi publicado beleza aí tem um suspeito aí você vai periciar o computador do suspeito aí eu vejo que no computador do suspeito a data de criação daquele vídeo é anterior a data do upload no servidor então isso mostra o que? que o suspeito possuía o vídeo antes dele ser disponibilizado na internet então isso levanta suspeita de que o suspeito foi quem jogou lá porque se não como que ele tinha acesso ao vídeo antes dele estar na internet se a data foi depois aí é mais difícil porque ele pode alegar que ele simplesmente acessou o site ele é maior de idade o site não é de conteúdo de menores de idade é de maior de idade e baixou o vídeo qual crime ele cometeu? alegadamente nenhum mas o que define se ele está sob suspeito ou não nesse caso é a hora do arquivo dele isso sim me dá um nível de certeza pra cá ou pra lá só que pra eu aumentar o meu nível de certeza o que que eu tenho que ver? se a hora se o calendário do computador dele estava certo no momento em que aquele arquivo foi criado então além de simplesmente conferir a data e hora do arquivo eu tenho que conferir se aquela data e hora estava correta no momento em que o arquivo foi criado existem formas de eu fazer isso só que aí eu tenho que fazer um passo a mais pra aumentar o meu nível de certeza sobre a informação que eu coletei entenderam a diferença? porque o cara pode ter simplesmente mudado a hora ou o relógio do computador dele estava sempre errado e parecia que ele tinha feito antes mas ele fez depois ou parecia que ele fez depois mas ele fez antes e aí muda todo o significado sobre a investigação baseado nisso então a gente tem que aumentar a certeza sobre aquela informação conferindo aquela informação com mais de uma fonte mas nesse caso se ele fizesse o bloco apagar esse arquivo e depois rebaixasse ele não operaria a hora ele teria o ativo posteriormente a um bloco teria alguma outra forma de concordar isso? tem se ele fizesse isso aí dependendo de várias variáveis aleatórias que dependem mais do sistema operacional e do dispositivo se é HD se é SSD alguma coisa ao final ele poderia acabar tendo duas versões daquele arquivo uma apagada e uma ativa aí o perito fazendo o trabalho corretamente ele ia conseguir enxergar que tem uma apagada e uma ativa a apagada com data anterior a ativa a não apagada com data posterior e o perito poderia entender que na verdade ele fez upload apagou baixou para tentar encobrir aí ele tem um agravante na investigação se essa informação tiver disponível porque pode acontecer de quando ele baixar sobrescrever anterior aí perdeu-se a informação isso está fora do nosso controle o perito vai tentar interpretar os dados para chegar um pouco mais próximo de uma conclusão com o que ele tem à disposição isso é uma angústia que sim qualquer investigação vai ter a gente está limitado às evidências que a gente tem acesso se a gente tivesse acesso a tudo a gente conseguiria chegar com 100% de certeza ao algo próximo ao culpado mas às vezes a gente tem metade das informações e aí a gente chega onde der para chegar infelizmente beleza nossos desafios e aí nós vamos para a antiforense o que é a antiforense é o ato do criminoso por conhecer os métodos e procedimentos de investigação policial tomar ações que visem dificultar ou impossibilitar a atividade investigativa ele sabe como a investigação é feita e ele faz algo que não é meramente para cometer o crime é para atrapalhar a investigação por exemplo se ele acha que ele vai ser investigado e ele sabe que a evidência que o incrimismo está num chip ele destruir o chip é uma forma botando no micro-ondas num balde de ácido sei lá triturando no triturador de papel táticas que ele pode utilizar destruição dos dados ocultação dos dados alteração dos dados fabricação de dados e eliminação da fonte de dados são formas gerais categorias gerais de como ele pode utilizar de táticas para atrapalhar a investigação uma por uma destruição de dados ele vai fazer uma limpeza no disco não que nem nossa fotinha engraçada aqui com a vassoura e um rodo e um paninho mas ele apaga os dados mas professor você falou que o perito consegue recuperar arquivo apagado sim estou falando que o criminoso pode tentar apagar dependendo do como ele faz para apagar ele pode ter sucesso ou pode não ter sucesso se ele sabe mesmo como é a investigação como é uma perícia digital ele pode apagar de uma forma que garante que o perito não consegue recuperar existem formas de apagar os dados sem o perito ter a capacidade de recuperar claro que existe não é só isso isso daí seria uma ótima solução na quinta série mas não aqui a gente tem táticas mais avançadas para recuperar mesmo quando foi apagado da lixeira nós vamos analisar isso quando a gente for olhar o sistema operacional por que que mesmo quando eu apago um arquivo eu consigo recuperar porque assim eu apaguei como assim dá pra você sim aí depende do que que o cara quer fazer ele pode apagar os dados sobrescrevendo o HD todo só que aí ele vai ter transtornos porque aí tipo o sistema dele foi destruído ou ele quer apagar só aquele arquivo que incrimina ele manter o sistema funcionando normal tem técnicas também porque às vezes ele apagar o sistema todo pode levantar uma suspeita de cara por que que você tem um computador no seu quarto com nada dentro tipo não tem sistema vai assim vai levantar uma suspeita aí o perito vai com mais vontade ali pra achar alguma coisa se não tiver suspeita tipo assim ah é um sistema normal que não tem nada que incrimina ah tá talvez não tenha nada aqui sim é possível existem técnicas pra fazer isso eu vou dar uma pincelada sobre elas no futuro mas não façam nada de errado com essas técnicas hipoteticamente eu tenho um arquivo que me incrimina no meu computador sim eu crio um outro arquivo com o mesmo formato a mesma extensão e com o mesmo nome às vezes sei lá no Windows por exemplo ele pergunta se eu desejo substituir o arquivo antigo aí eu por exemplo seleciono que sim só que o arquivo que eu criei é totalmente diferente isso poderia acabar com a gente entra no mesmo caso do exemplo que ele deu lá atrás você fez o upload do arquivo apagou e depois fez o upload do mesmo arquivo e gravou no mesmo lugar ele vai apagar o anterior depende de muitas variáveis que dependem do sistema operacional então pode ser que ele sobrescreva e apague a versão anterior ou pode ser que ele mantenha a versão anterior como apagada e tenha a nova versão com o mesmo nome no mesmo lugar e ali disponível para você aí o perito consegue recuperar as duas então mesmo quando você manda quando o sistema operacional pergunta para você se você quer sobrescrever não necessariamente o sistema operacional vai sobrescrever ele só vai decidir apagar o anterior e manter o novo como se o cara tivesse mandado para a lixeira e criado o novo depende muito quem decide isso é o sistema operacional o perito quando for fazer a perícia ele vai botar o sistema operacional de canto para ele não interferir em nada e ele vai fazer por conta própria para recuperar as coisas porque senão o sistema operacional avacalha o serviço dele porque o sistema operacional não foi criado para fazer perícia ele foi criado para facilitar a vida do usuário e ao facilitar a vida do usuário às vezes ele dificulta a do perito então a gente deixa o sistema operacional de canto entre aspas na hora de fazer a perícia vamos nos aprofundar nisso mais na frente na disciplina beleza? então vou destruir os dados eu vou apagar os arquivos destruir a informação tá? existem técnicas para isso normalmente para eu destruir eu tenho que sobrescrever a informação só apagar não garante o perito consegue recuperar isso ocultação dos dados eu não vou apagar os dados os dados vão estar lá mas vão estar escondidos ah professor você vai botar numa pasta oculta? não não é isso qual é a ideia? existe uma técnica chamada esteganografia já ouviram falar? eu achava isso fantástico ainda acho é lindo é super elegante qual é a ideia? eu tenho uma informação e eu vou esconder essa informação dentro de outra informação esconder a informação dentro de um outro arquivo então aqui no meu caso suponha que esta é a informação que eu quero esconder é uma imagem da Mona Lisa por exemplo e eu vou usar para esconder essa outra imagem que é uma paisagem aqui com uma cabaninha no alto da montanha eu vou esconder esta informação dentro desta informação eu uso uma chave mais ou menos com a mesma ideia da chave de criptografia mas é uma chave de esteganografia e eu vou misturar essas duas informações e manter a cara da primeira quem olhar sem conhecer a chave e sem suspeitar de que foi usado a esteganografia olha e só acha a informação que é a máscara isso é fantástico não é um pouco diferente vou dar um exemplo que é esteganografia esteganografia é muito utilizado para garantir como técnica para garantir segurança de direito autoral quando um filme é lançado há um tempo atrás não sei se ainda é prática comum hoje em dia mas sei lá há uma década atrás mais ou menos era comum nessas plataformas de compartilhamento de arquivos tipo o Forcham eu acho o Torrent e esses emule na época sabe-se lá de quando era comum quando um filme era lançado no cinema lá nos Estados Unidos alguém entrava na sala de cinema com uma câmera gravava a projeção pegava o arquivo e disponibilizava na internet para a pessoa para as outras pessoas assistirem o filme antes do lançamento sem pagar cinema e coisas assim tá conhecem né e isso já ouviram falar beleza essa prática não é boa para o estúdio que está fazendo o filme porque ele perde dinheiro então ele busca técnicas para evitar que isso aconteça como que ele faz uma das técnicas que ele utiliza se baseia em esteganografia o que que ele faz mascarado no vídeo do filme o filme tá lá rolando tá todo mundo vendo não tá percebendo nada mascarado ali tem uma informação uma marca d'água mas não é a marca d'água dessa de papel é só um nome porque é como se fosse uma marca d'água tem uma informação que o ser humano não consegue identificar mas tá ali se você souber a chave de esteganografia e usar a técnica correta você passa aquele vídeo na sua ferramenta de esteganografia e você extrai o código da marca d'água é como se você extraísse essa outra imagem mas no caso dos estúdios de cinema é um código um código que identifica qual é aquela cópia vamos supor que o filme em questão é Batman The Batman do do Batison Batison então tá aí o estúdio qual é o estúdio? é o Warner? Warner a Warner botou uma marca d'água em cada cópia do Batison que ela enviou para os cinemas para cada sala de cinema aí ela vai lá nos nos torrents da vida e acha uma cópia sendo veiculada lá que foi gravada dentro da sala de cinema o que a Warner faz? pega aquele vídeo e passa na ferramenta de esteganografia dele ele extrai o código que identifica qual é aquela cópia ele vai na base de dados dele e vê essa cópia foi enviada para a sala de cinema X da cidade Y no país E vai lá e aplica uma multa deslicencia o cara sei lá porque para estimular o dono do cinema a não permitir que pessoas vão lá e gravem o filme para botar na internet é fantástico essa técnica e vocês sabem não sei hoje em dia mas na época em que eu conhecia isso os vídeos tinha alguns vídeos que eles gravavam que era tremido era embaçado pessoa passava na frente e a técnica consegue extrair a informação nos pixels que tem ali a informação está ali ele faz todo um cálculo que é um método de esteganografia para extrair os dados dali e extrai os dados ele faz que nem técnicas de compactação de vídeo para o JPEG o MPEG ele tem uma série de cálculos que ele faz na imagem para representar os dados sem ocupar todo o espaço que ele ocuparia sem a compressão ele vai por esse caminho porque na imagem você tem mais informação do que você precisa para representar porque às vezes a informação é redundante para garantir que ele não vai falhar para garantir a consistência da imagem ele usa técnicas similares para colocar informação que é desnecessária ali aí usando a técnica de forma inversa você extrai essa informação que é desnecessária entre aspas porque essa informação desnecessária pode ser a marca d'água que o estúdio aí pronto e ela não está assim é um pixel um pouco mais escuro aqui é um padrão entre pixels que está ali que o nosso olho não consegue identificar é um algoritmo que tem que fazer isso existem técnicas e métodos matemáticos para fazer isso suponho que cada estúdio tenha a sua ferramentazinha para criar isso mas não é disponibilizado para o público por razões óbvias mas conhecendo a técnica e sabendo a chave qualquer pessoa com o conhecimento técnico conseguiria produzir isso rapidinho para extrair o código ou para colocar um código num fóster dele vamos supor que eu sou um produtor de conteúdo para a internet e quero botar minha marca d'água lá só porque eu sou fodão e quero mostrar que eu sei sim, dá para fazer pode ser um metadado um metadado é mais fácil de você arrancar a ideia da esteganografia é o cara que vai lá roubar não arrancar aquela informação porque ele não consegue ver onde ele está ele não arranca sem arrancar o vídeo então ele consegue ver mas não consegue tirar essa é que é a ideia muito interessante eu fiz uma disciplina no meu doutorado que era sobre ocultação de dados e tinha esteganografia era fantástico fantástico a gente pegou sim, eu fiz um projetinho lá que pegava uma imagem e escondia um QR Code na imagem aí você usava a técnica saia o QR Code você escaneava funcionava eu falei cara, é mágica parecia tipo a feiticeira não é feitiçaria é tecnologia referência brega que acusa a minha idade mas no caso de uma perícia teria como identificar isso mas que poderia valer os arquivos porque ele teria valer informação do que seria necessário dá mas é algo sim você tem que ter algo para levantar a sua suspeita porque não é um procedimento padrão mas sim é possível você pode suspeitar putz esse arquivo está grande demais porque ele é será que tem coisa a mais sim pode ser mas é é bem incomum e por isso que quando um criminoso quer encobrir os rastros usando esteganografia é mais difícil de ser encontrado porque é difícil de achar a não ser que quem está investigando já conheça o nível de conhecimento técnico do suspeito e acha que sim ah esse cara vai tentar alguma coisa fora da caixinha vamos buscar algo fora da caixinha mas isso demanda tempo demanda recursos demanda conhecimento é uma briga beleza alteração de dados mais comum criptografia os dados estão lá a informação está lá eu não escondi eu só embaralhei e a pessoa não consegue ver a informação porque ela está embaralhada a não ser que ele tenha a chave para desembaralhar então criptografia que todos sabem é coisa de criminoso certo não todos nós com certeza usamos criptografia e não fomos criminosos hipoteticamente né porque todo internet banking usa criptografia a maioria das plataformas digitais usam criptografia quem não usa está pedindo para ser invadido e não há nada de criminoso nisso lógico a criptografia pode ser utilizada para fins criminosos como uma faca por exemplo pode ser utilizada para fazer o jantar ou para matar alguém a faca não é prova de que a pessoa tem intenção de cometer crime é só uma ferramenta que nem criptografia beleza e fabricação de dados qual é a ideia de fabricação de dados eu não vou destruir o dado que me incrimina eu vou criar outros dados para direcionar a investigação para um caminho que não dá em nada que aí o perito vai pesquisar pô o cara fez isso fez aquilo não foi tudo inventado enquanto ele perde tempo com aquilo ele se distrai do que poderia dar certo é bem comum em Hollywood Hollywood adora isso porque fica bonito investigador chegou aqui não é nada ele criou essa trilha falsa e volta lá mas dá para existir de verdade você pode criar fabricar dados para ser o seu álibi por exemplo comprovar não estava ali mas foi tudo criado então você pode fabricar dados para direcionar a investigação para um outro lado que não chegue a você criminoso hipoteticamente até que se prova o contrário exatamente eliminação da fonte de dado que é diferente da eliminação dos dados a fonte do dado é onde o dado está o dado é o dado em si porque o criminoso sabe que para eu investigar os dados eu preciso chegar a fonte dos dados eu extraio os dados da fonte se ele destruir a fonte eu não tenho os dados então ele pode optar por destruir o dado ou a fonte o exemplo que foi dado eu vou botar um chip no microondas eu estou destruindo a fonte de dados onde o dado está e junto o dado vai ficar inacessível ou destruído serve para o mesmo objetivo para o criminoso que quer encobrir a investigação mas usando técnicas diferentes então quais são as formas mais comuns de eliminação da fonte de dados destruição física do dispositivo o exemplo do chip o exemplo de jogar o HD no ácido pegar um HD e sentar martelada não recomendo martelada no HD se bem que sim uma martelada com uma ponteira de metal você bate só para empenar os discos do HD pronto você destruiu tudo ah mas os dados estão lá estão mas ele para ler ele vai ter que girar no que girar ele vai raspar na cabeça de leitura e vai acabar de destruir tudo o perito quando tentar ler vai destruir para o criminoso não tem outra técnica se não girar aí ele não pode desempenar sorte ao tentar desempenar e deixar ele certinho sem sem nenhum balancinho é quase impossível então existem existem empresas especializadas mundo afora em destruição de HD por que empresas tem informações que são críticas para ela e as vezes elas trocam de computador computador velho por computador novo o HD do computador velho tinha informação que é crítica ele vai jogar aquilo no lixo e deixar a sorte que alguém pegue o HD velho recupere os dados apagados e obtenha informação que é crítica para ela segredo industrial e coisas assim não o que ele faz contrata uma empresa especializada em destruir os HDs para que se alguém pegar o HD não consegue recuperar a informação nem o fabricante ninguém porque tem empresas mundo afora que levam isso muito a sério que isso é algo crítico para elas é bem comum ter isso tanto para destruição de HDs de dispositivos eletrônicos quanto documentos em papel que ele contrata a empresa para triturar todo o papel que é produzido depois do uso porque não pode jogar fora no lixo comum não pode ter informação que é crítica ali hoje em dia a gente consegue entender melhor eu não entendi há um tempo atrás a extensão disso hoje em dia a gente consegue entender melhor por conta da lei geral de proteção de dados os nossos dados são protegidos aí eu fui numa empresa passei os meus dados sei lá num hospital passei os meus dados para fazer exame fazer tratamento tal eles geraram meus prontuários e assinaram sim produzir imprimiram lá eu assinei alguém assinou tem isso tudo em papel em algum lugar lá em determinado momento eles vão se livrar desse papel se não imagina a pilha de papel que eles vão ter está tudo no sistema eles digitalizaram vão se livrar desse papel mas no papel tem dado pessoal meu que o hospital pode ser processado se aquilo for público ele vai simplesmente jogar no lixo e dá a sorte de alguém revirando o lixo obter aquilo e ele tomar um processo não ele contrata uma empresa para garantir que todos os papéis que saiam dali sejam destruídos a mesma coisa com o HD pode ser um papel ou pode ser o sistema que estava num computador antigo mudou para o computador novo o HD antigo tem que ser destruído mesma coisa sim 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 não precisa nem quebrar totalmente basta dar uma empenada boa nele que acontece isso de pedaços de HD exatamente é essa a ideia porque a informação é tão crítica que ele não pode correr o risco daquela informação jogada no lixo vazar sim empresas mundo afora levam isso bem a sério outra forma de eliminação da fonte de dados não criação dos dados você simplesmente não cria o dado para não precisar destruí-lo mas como assim profissão como que eu não vou criar os dados por exemplo execução diretamente a partir da memória porque o dado que é mantido é o dado que está no HD na memória secundária dado da memória primária quando você desliga o computador a memória RAM é apagada basta você cortar o fornecimento de energia a informação morre o arquivo a memória persistente que é memória secundária HD SSD SSD memória flash que mantém a informação mesmo depois do computador ser desligado se eu conseguir usar uma técnica para executar algo diretamente da memória sem nunca gravar no HD pronto eu nunca gerei a minha fonte de dados nunca coloquei na minha fonte de dados o dado que pode me incriminar essa técnica é bem comum para alguns tipos de malware de vírus que para quem criou diminuir a chance dele ser descoberto ele não gera um arquivo com os dados com o software com o vírus ele executa direto da memória ele entra pela rede ganha acesso no computador e executa o procedimento dele direto da memória sem nunca gravar no disco porque aí aumenta a dificuldade de quem foi investigar achar o que aconteceu achar quem fez achar como fez e chegar no culpado é técnica simples? não é bem complicadinha mas existe e quem conhece consegue fazer e se safar às vezes com isso por isso que na computação forense a gente também tem a computação investigação e memória o Memory Forensics para a gente tentar identificar essas coisas também e coletar outros dados que podem ser úteis mas nesse caso quando a memória apaga teria que ter alguma condição para o computador para se está hibernando ou suspensa ou algo assim para recuperar isso? depende sim para a memória apagar você tem que cortar o fornecimento de energia hibernar ele está ligado ele está com fornecimento de energia então se você hibernou e depois restaurou a sessão a memória continua lá desliga tira da tomada sim se for um notebook desligar sim mas aí a margem de segurança para garantir que a memória foi apagada pode se estender um pouquinho porque o fornecimento de energia não é imediatamente interrompido por conta da bateria mas passado algum tempo mesmo com bateria ele a memória é apagada na maioria dos casos aí depende do sistema mas ele ele é apagado também demora um pouquinho mais mas aí um um exemplo sem que normalmente eu ilustro mas a gente já está no nosso prazo nosso horário que normalmente eu dou é de uma vez eu não sei se eu já falei com vocês eu acho que não dessas técnicas de recuperar arquivo apagado que aconteceu comigo quando eu estava no doutorado aprendendo essas coisas eu jogava futebol com um grupo de amigos na universidade um dia a gente estava jogando futebol um dos caras não estava jogando porque estava machucado ele foi com a câmera uma máquina fotográfica para tirar foto do jogo tirou foto tal lá no aí a gente foi depois para o bar para tomar tomar cerveja aí ele transferiu a foto as fotos tirou o cartão de memória e mostrou no HD do capitão do time aí a gente viu ah legal tal não sei o que depois manda foto beleza passou aí durante a semana a gente poxa cara você não mandou as fotos para a gente o cartão SD corrompeu não consigo ler mais nada perdi as fotos todas eu não me dá aí não cara corrompeu me dá o SD o que que eu fiz peguei o cartão SD era um relativamente pequeno poucos gigas levei meu notebook esse aqui inclusive tem um cartão de SD um leitor de cartão de SD do lado com ele aberto peguei o SD do cara copiei cinco minutos o SD estava todo copiado usando uma técnica que eu vou mostrar para vocês de cópia integral de qualquer dispositivo digital no caso um SD devolvi o SD para ele beleza fui para casa e fui recuperar as imagens eu sabia que eram fotos que era o meu interesse fiz a técnica necessária para recuperar todas as fotos que estavam ali recuperei todas as fotos que ele tinha tirado do nosso jogo e algumas fotos que estavam ali mas estavam apagadas de anos antes de do momento de que ele tinha tirado já tinha apagado reutilizado o cartão SD e estavam ali também elas se mantinham ali as informações só que elas estavam apagadas essas técnicas que nós vamos ver tem essa capacidade de recuperar tudo o que não foi sobrescrito ele recuperou todas as fotos que já foram gravadas no cartão não não é isso não é essa mágica é recuperar as fotos que se mantinham lá por não ter sido sobrescritas as mais recentes e as antigas que não foi nada escrito por cima então nós vamos em breve no futuro na nossa disciplina aprender essas técnicas e é bem legalzinho beleza? alguma dúvida? não? então por hoje é isso semana que vem a gente se reencontra até mais